Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus, sempre uma honra para mim ter a sua companhia. Que Deus abençoe muito você, obrigado por compartilhar, obrigado por replicar esse vídeo para mais e mais pessoas que têm nesses vídeos uma gotinha da Palavra de Deus. Você sabe, esses vídeos não são suficientes para a sua intimidade com Jesus, mas eles são um start para você começar o seu dia com Deus, para que realmente possa fazer diferença na sua vida. O texto para reflexão está aqui no livro de Provérbios, no capítulo 5, no verso 21, que diz o seguinte, O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Deus sabe de tudo na sua vida. Cada pensamento, cada palavra, cada ação melhor, cada intenção que existe lá no mais profundo da sua alma, Deus conhece. Será que Ele está nos espionando? Será que Ele está à espreita, escondido, esperando a gente cair para apontar o dedo? É claro que não. Deus sabe todas as coisas para poder melhor ajudar você, a sua vida, a sua família, os seus filhos. Quando Deus declara que Ele conhece os nossos caminhos, que Ele conhece os nossos sentimentos, que Ele conhece nossas intenções e pensamentos, Ele usa todas essas informações perfeitas, sem se esquecer de uma única vírgula, para salvar você. O objetivo de Deus é salvar você. E tudo que Deus faz na sua vida tem esse objetivo, salvar você. Qual é o objetivo de um piloto de avião? O objetivo dEle é te levar em segurança do ponto A até o ponto B. Qual é o objetivo de Deus para você? É te levar para a eternidade, te levar para o céu, num lugar onde não vai existir nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Onde todas as coisas são novas. Por isso a esperança precisa ser maior que a dor. Por isso o teu apego à Bíblia e ao reino dos céus precisa ser maior do que qualquer objetivo profissional, emocional, afetivo, psíquico aí na sua vida. Quando eu e você colocamos Deus em primeiro lugar, quando fazemos dEle o primeiro, o último e o melhor, a nossa vida tem uma guinada de 180 graus. E a gente começa a ir em outra direção. E o nome disso é conversão. E essa conversão não é papo de crente. Conversão é um indivíduo que estava indo para um caminho errado e agora acerta o caminho. E esse caminho é Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se Ele é o teu Salvador, se Ele é o caminho, amigo, ponha-se de joelhos agora. Clame ao seu Deus e diga, por favor, me ajude. Por favor, conduza os meus passos. Por favor, me mostra onde eu estou errando. Eu quero acertar, eu quero trazer alegria a mim e aos meus familiares. Quando a gente coloca isso no coração, tudo muda. A palavra de Deus vai fazendo diferença na nossa existência. E a gente vai vivendo o reino dos céus já agora no nosso coração. Que Deus abençoe você, que você tome a decisão certa, porque essa é a decisão que vai levar você e a sua família para a eternidade. Que Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Bom Deus do Pai, obrigado porque o Senhor conhece todos os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor lê nossos pensamentos. Obrigado porque o Senhor conhece nossas ações e intenções. Conduza-nos para a eternidade. Vê se há algum caminho errado em nós. E aí, por favor, conduza-nos para a eternidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.